Após um seco policial, o jovem foi preso. Essa nossa juventude de hoje, eu vou te dizer. É, rapaz, é isso aí, ó. É, ó, aqui ó, só no traguinho, né? Ê, juventude, tá, 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 tá perdida essa minha juventude, viu? Após um seco policial, o jovem foi preso. Após arremessar quase um quilo de maconha. É a ervinha do mal, no presídio de Paranaíba. É, um quilo de maconha. Eu falo que essa ervinha do mal, ela destitui muitas famílias, né? Porque é verdade, o cara fuma, fica louco, aí começa a brigar com a mãe, começa a brigar com o pai, briga com o parente, quer dar facada. E, rapaz, a confusão é feita. O Jean Martins traz as informações, põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas, através da guarda do presídio, a comparecer à unidade penal, onde, por volta das 14h30, os agentes penitenciários flagraram três indivíduos jogando drogas no interior da penitenciária, sendo que um em Volcro não passou a muralha de segurança e três porções caíram dentro do presídio, mas foram apreendidos pela Polícia Penal. Toda a ação foi flagrada aí pelo circuito de segurança, né? As filmagens aí flagraram essa ação. De imediato, todas as viaturas deslocaram para lugares estratégicos onde eles poderiam usar como rota de fuga. Assim, realizando um pequeno circo. Inclusive, patrulhamentos na mata e margens ali do córrego que existem nas proximidades e possivelmente seria usado para a fuga desses autores. Mesmo atendendo as demandas de outras ocorrências policiais, as equipes permaneceram nas buscas com o objetivo de localizar os autores de arremessar a droga na penitenciária. Quando, já por volta das 17h, no final da rua Antônio Bergantini, próximo ao córrego Ramalho, os policiais visualizaram um grupo de duas mulheres e dois homens, sendo que um dos homens estava com as roupas parecidas com um dos suspeitos procurados. Além disso, estava com os sapatos e calças sujas de barros e molhados. Mediante a suspeita, foi realizada a abordagem de busca pessoal, sendo que não encontraram nada de ilícito com ambos. Mas, durante a entrevista técnica, esse suspeito demonstrou inconsistência do porquê estava naquele local, porquê estava com aquelas pessoas e suas roupas sujas e molhadas. Qual o motivo? Não soube responder com precisão. Sendo assim, ele admitiu ser realmente um dos autores que havia jogado os entorpecentes no presídio, inclusive o reconhecendo na filmagem. disse que iria receber a quantia de R$ 5 mil pelo serviço e esse valor seria dividido com um outro comparsa, informando o nome aos agentes, que também aparece no vídeo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao jovem de 19 anos e foram até o presídio, onde recolheram as quatro porções de droga e, em seguida, encaminhados o autor e a droga até a Delegacia de Polícia Civil. Após pesagem, totalizou aí 808 gramas de maconha, mais 10 gramas de cocaína. E ainda foram apreendidos três carregadores de telefones celulares e um fone de ouvido. Agora, esse autor aí vai se explicar com a justiça e é consequência, né, sempre tendo aí essas prisões de pessoas arremessando drogas no presídio. Só esse mês já é, acho que, a quarta vez que a gente noticia esse tipo de crime aqui.